Paz de recordes, melhor que tá teno Não sabe se quer balada ou quer relacionamento De dia ela é surtada, de noite ela quer um dengo Diz que quer viver um romance, mas essa aí eu conheço Bandida não para, bandida dá um tempo Pegou os amigos dele e ele nem tá sabendo Tá que nem arroz, soltinha louca pra se envolver Mas o seu ficante é lerdo e nem chega em você Ele é da gastronomia e tu pegou sem saber Vulgo o sazão, tempera pra outro comer Vulgo o sazão, tempera pra outro comer Não sabe se quer balada ou quer relacionamento De dia ela é surtada, de noite ela quer um dengo Diz que quer viver um romance, mas essa aí eu conheço Bandida não para, bandida dá um tempo Pegou os amigos dele e ele nem tá sabendo Tá que nem arroz, soltinha louca pra se envolver Mas o seu ficante é lerdo e nem chega em você Ele é da gastronomia e tu pegou sem saber Vulgo o sazão, tempera pra outro comer 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 Uh, uh, bang